Fala galera, Tchúdio, bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal, o Gessimário E galera, estou aqui na cozinha Novamente, quero mostrar para vocês aqui uma coisa Gente, eu estou com essa bancadinha aqui Deixa eu baixar aqui para mostrar para vocês, está vendo? Essa bancadinha, ela tinha uma madeira aqui em cima Aí como a gente usa o galão de água, usa coisa assim Estragou com a umidade Aí a minha esposa, mozinha, foi lá e colocou essa madeira aqui E está solta, está vendo? Está solta E eu estou achando feio Eu tenho uma pedra ali Que eu vou cortar e vou colocar aqui em cima para ver se vai ficar legal Já deixa aquele like para gostar do vídeo Já vou convidando vocês aí Se não for inscrito, chega no canal aqui agora, se inscreva Deixa os comentários E vamos ver, eu vou mostrar a pedra ali fora para vocês E nem vou medir não Porque a pedra já tem um tamanho razoável desse aqui Só vou acertar e eu vou tentar cortar a pedra também Então deixa eu lá fora Vou aqui mostrar para vocês a pedra, qual que é Quer ver? A pedra é essa aqui Ela está ali Aqui a pedra aqui, gente Está aqui atrás Aqui a pedra é essa aqui, bonita Está vendo? Aí eu vou acertar ela E vou colocar lá Aí eu resolvi mostrar para vocês como vou fazer a bancadinha ali Eu acho que vai ficar top Então vamos lá fazer o trabalho Vamos tentar cortar Cortar com a marquita aqui de casa mesmo Vamos ver se vai dar certo Aí galera A pedra, está vendo? Ela deu uma quebrada aqui na ponta Eu vou tentar acertar com a marquita Vou colocar aqui Eu sei que é difícil demais Cortar uma pedra dessa É só a grossura dessa pedra aqui Para não demorar muito Porque eu sei que vai demorar demais Para o vítum ficar muito grande Eu vou acelerar, tá? Mas acompanha aí eu cortando Eu não sei se corta desse lado aqui Ou se não é cortar desse lado aqui Não sei tanto faz Eu acho que eu vou cortar daqui para lá, né? Vocês deixem em comentários Se eu fiz certo ou fiz errado Porque é a primeira vez que eu vou fazer isso Eu não sei Se eu deixar desse lado para cortar aqui Ou se eu deixo aqui Aí galera, ó Eu vou medir, tá vendo? Esse lado aqui está maior Então eu vou pegar daqui, ó Bem fininho mesmo Pra aproveitar bastante a pedra Ó, bem fininho Vou colocar o esquadro aqui Marcando de cor cortar, ó E agora Daqui para lá Eu vou medir o tanto que deu E vou tirar para ficar igual Depois do esquadro de novo Deu 41 41 41 Aí galera Eu resolvi cortar do lado de cá Por causa do risco, viu? Porque eu tenho que riscar Para ver onde está cortando Do outro lado como é escuro Eu não estava vendo O risco da caneta Aí eu decidi Se certo ou errado Eu não sei Mas para mim ficou melhor aqui Porque agora eu estou enxergando Onde que eu vou cortar Para adiantar, né? Para o vídeo ficar muito grande Vou acelerar o vídeo E vamos fazer a tentativa De nós cortarmos Nossa pedra de marco Para fazer a nossa mesinha Lá da cozinha E bora que bora Deixa o like aí Vai dando like Vai comentando Enquanto eu vou cortando aqui A marquinha já está aqui Preparada Marquinha também Marquinha de mão Cortando o marco em casa, viu? Ficou caro O orçamento para cortar na loja Então eu resolvi cortar em casa Tomara que dê certo Então bora! Aí galera O corte perfeito Vou mostrar para vocês aqui Foi 100% Deixa eu trocar a câmera aqui Para mostrar para vocês aqui Como ficou Aí galera O corte como ficou aqui Deixa eu levantar a pedra Ó Perfeito Deu mais certo do que eu pensava Eu agora só vou passar a máquina aqui Para quebrar a quina Rapidinho Só não vou filmar não Vou passar aqui Para Que ficou uma quina meio que pontuda Eu vou rematar ela Mas ó Ficou filezona Quadradinha Deixa eu deitar Olha para vocês verem galera Deixa lá Que esse vício aqui Ficou melhor do que Olha para você ver Os caras cobraram muito caro Lá na Lá onde que corta a pedra E eu consegui fazer em casa Primeira vez que eu fiz isso aqui Gostei Agora vou fazer umas artes em pedra Aqui na minha cozinha Então vou Só passar a lixa ali Quebrar a quina E já vou levar lá Para a cozinha E colocar em cima da bancada Para ver como ficou Aí pessoal Ó Já dei até uma Uma limpada Agora vou lá para a cozinha Fazer a troca Colocar aqui rapidinho Para escorregar Rapaz Só tem isso aqui para tirar Ó para você ver a mágica Olha como que vai ficar Tá vendo É um Foi o Mozinho que colocou isso aqui Adaptado Porque o outro estragou Vou afastar um pouco para a cara Ficou maior E vai ficar show de bola Gente ó Não esqueça do like aí Se estiver gostando do vídeo Se inscreva no canal Olha a diferença Olha ficou original Nem parece Se não falar que foi eu que cortei Aí ó Se não falar que foi eu que cortei Top 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 Deixa eu colocar um pouquinho para cá Para ficar igual Mais um pouquinho Aí ó Aquele likezão Agora eu vou voltar aqui de novo né Depois eu tenho que comprar água Vou voltar aqui ó Olha que show de bola que ficou galera ó Meu amarinho com a pedra Deixa muitos comentários Se vocês acharam top aqui a minha ideia Na verdade não foi a ideia Só minha né Foi a ideia de Mozinho Que ela pediu Né Para jogar a pedra aqui Aí que nem eu falei para vocês Pedir o cara Só para dar aquele cortezinho Eu falei assim Ah vamos tentar cortar aqui em casa Aí jogando aí para você Mostrando para vocês Nossa proeza aqui O nosso serviço que a gente faz aqui Em casa E não esqueça ó Se inscreva no canal Se estiver chegando aqui agora Não for inscrito Deixa o comentário Que você achou da mesa agora Vou deixar a foto antes Dela e o depois agora Aqui com a pedra O vídeo aqui rapidinho Hoje só fazendo isso aqui Agradecer a vocês já pela audiência Até o final do vídeo E ter assistido o final do vídeo E vejo vocês no próximo vídeo então Tchau Tchau